Fala galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre BoxTV, incluindo os Sticks que nós temos hoje dois principais que eu gosto muito, que é o Fire Stick e o Mi Stick e também os mais baratos que aí são os BoxTV com custo-benefício bacana e que não vão custar 200, 250 reais. Então vamos começar com o Fire Stick, eu vou falar dos prós e contras e você também pode dar sugestão se você quer que eu traga algum desses produtos para o canal para fazer reviews, comenta aí que eu estou interessado em comprar um deles, estou tendendo a comprar o Fire Stick ou o Mi Stick da Xiaomi, eu vou falar a diferença sobre cada um deles, então vou falar sobre os prós aqui do Amazon Fire Stick, ele vem com a Alexa por voz, então é interessante, se você já tem a Alexa, talvez bacana, não queria misturar o Google com a Alexa, inclusive a minha acabou de se meter no vídeo, porque eu falei o nome dela, perdão, mas assim, o Fire Stick tem um custo-benefício bacana, quais que são os contras aqui? Pouquíssimos, tá? Nessa faixa de preço ele vem na versão Full HD, então talvez possa ser algo que você pensa, né? Nós temos BoxTV aí por 150, 130 reais que já vem com o 4K, porém qual que é a vantagem aqui? A Amazon trabalhou bem esse sistema, o sistema é um sistema Android modificado pela Amazon e a gente sabe que a Amazon é muito boa no que faz. Os prós também são a construção, ele é bem construído, o controle é bom, é bonito, simples, vem com os botões de atalhos aqui, a gente tem Prime Video, Netflix, Amazon Music e o Disney Plus, tá? Quais que são os pontos mais positivos aqui desse produto? O preço, não tá um preço absurdo, tá? Os pontos negativos, como eu falei, se você tem uma TV 4K e quer gastar pouco, você tem várias opções no AliExpress e não precisa ir com esse modelo, você pode comprar outro, né? Pagando o mesmo preço, porque para a gente ter 4K em Fire Stick, a gente já tem que encarecer um pouco. Um dos pontos positivos aqui é que tem a... é o único que eu saiba, né? Fire Stick com um sistema baseado em Android que tem a Apple TV, porque não é um sistema Android, é um sistema modificado, ele é baseado no Android e ele tem a Apple TV, isso é um ponto positivo. Ponto negativo, como a Amazon modificou esse sistema, muitos aplicativos que tem na Play Store não tem aqui, então uma das vantagens do Android já teve inúmeros aplicativos, muitos aplicativos. Como a Amazon modificou, ela traz o Pro, né? O benefício de ter a Apple TV, só que o contra é que como ela modificou e colocou o seu tempero no sistema, basicamente muitos aplicativos não tem aqui. Então o que que isso quer dizer? Quer dizer que o aplicativo de massa que a galera usa, os principais vão ter, mas daqui a pouco se tem versões de aplicativos, tem aplicativos que talvez não sejam tão utilizados em Smart TV, que se você usa no celular e quiser usar aqui, você não vai poder usar. Pode ser aplicativo de música, algum aplicativo de streaming específicos, nós sabemos que tem muito aplicativo hoje pra você assistir, tem alguns pra você assistir série com amigos. E esses aplicativos no sistema que é Android puro vai ter, vai possuir. Talvez não vai funcionar com perfeição algum, mas a maioria vai. Porém, na Amazon já vai ficar devendo, tá? Porém, bacana. Ela também faz o espelhamento do celular, tá? Funciona com qualidade, não é o ponto forte, não é o melhor, né? Mas funciona bem. A princípio nos testes eu vi. Só que esse aqui, o Mystic, ele tem uma responsividade melhor, porque a gente sabe que o Chromecast, né? Que não tem nada a ver com os dois, mas o Chromecast, ele é o melhor hoje, disparado em espelhamento. Então, ele deve em outros fatores, não é um custo-benefício bacana, eu não recomendo, só que em termos de espelhamento, ele é o melhor no mercado hoje e o Mystic vem com toda a tecnologia do Chromecast. Como ele é integrado ao Android puro, Google e tal, ele funciona perfeitamente como o Chromecast. Não tem diferença nenhuma, tá? E além disso, ele funciona como o Fire Stick, porque ele não, você não vai precisar do celular o tempo todo pra acessar os aplicativos. Você só pluga lá na TV, né? Assim como o Amazon Fire Stick e pronto. No próprio aparelhinho aqui dele, né? Já tem os aplicativos baixados, que você vai baixar, né? 8 GB de RAM e aí você baixa e vai, 8 GB de memória interna, né? E aí você baixa e vai usando os aplicativos. Esse 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna não é problema, ele funciona perfeitamente, é incrível o que eles fizeram, tá? Esse, o Fire Stick e o Mystic, eles têm essa qualidade. Isso é indiscutível, eles vêm com Wi-Fi de alta qualidade também. Qual que é o ponto negativo aqui, né? Que a gente não tem aqui e tem no Amazon, que é a Apple TV, que não vai ter aqui, mas é uma coisa específica pra quem usa e pra quem gosta, tá? E a partir daí só tem prós. Eu gosto mais do Mystic, tá? Porque, por várias questões, por ter mais aplicativos, né? Porque tem todos os aplicativos da Play Store, aí você vai vendo que funciona, que não funciona, é livre. O que você quiser colocar na sua TV, você coloca. Isso é muito bacana. Ele vem com o Google e não com o assistente da Amazon, que eu não vou falar o nome porque ela dormiu aqui. Se eu falar, ela vai interromper o vídeo de novo, tá? Mas com o Google Assistente, você consegue controlar por voz e tal. Eu vou ser sincero, eu tenho a assistente da Amazon, que eu não posso citar o nome porque senão ela acorda. Mas, em termos de voz, eu acho mais agradável do que a voz do Google Assistente. Só que em termos de pesquisa, eu prefiro o Google, né? Quando você pede pra ela fazer algo ou fazer alguma ação, o Google erra menos. Eu não sei se é por ser dono do Google, ter algoritmos melhores, usar o navegador padrão da Google, mas eu sinto essa diferença. Então, muda a voz, mas você vai ter uma assistente aqui que vai controlar por voz, né? E vai ter toda a qualidade. Vai ter toda... O que de melhor tem pra oferecer. E temos também o Pro do Chromecast. Aqui, realmente funciona como um Chromecast. Isso é bacana. É bem legal mesmo, tá? É bem interessante. A diferença é que o Fire Stick vem do Brasil e esse aqui, Mi Stick, ele vem de fora. Só que ele é original, tá? Se você comprar por esse link, ele também não é taxado. Como é que eu sei que não é taxado? Eu tenho muita experiência comprando no Express, mas eu também vi os comentários e são mais de... São milhares de comentários aqui e muitos de brasileiros. E, realmente, ninguém dizendo que foi taxado e tal. Esse tipo de compra nesse valor não é taxado. Qual que é a demora pra chegar um e outro, né? O Fire Stick vai demorar, basicamente, uma semana. A Amazon entrega muito rápido. Esse aqui pode demorar de 7 dias úteis a 15 dias, 20 dias. Depende muito da região que você mora e da agilidade do Correios, né? Lá em Curitiba, da... Esqueci o nome. Da fiscalização lá, tá? Da receita. Aí, ó... É... Mas é isso. E demora um pouco mais, mas vale a pena. Eu esperaria um pouco mais porque eu acho mais completo, acho mais interessante. E é o mesmo preço, basicamente. Então, eu, com certeza, iria com o Mystic. Mas eu vou deixar você escolher. Eu não vou fazer essa compra. Eu vou deixar você escolher qual desse vídeo você gostaria que eu comprasse. Se você der uma opinião aí, o que a maioria concordar, eu posso trazer pra gente ver, testar. Ah, eu quero deixar lá na casa da minha mãe pra ela ter mais facilidade em mexer na televisão. Posso trazer um Box TV, ou posso trazer o Mystic, ou o Fire Stick. E agora, os Box com um preço mais baixo, que não são tão caros pra quem quer custo-benefício. Nossa, eu acabei pulando. Pera aí, deixa eu voltar. Nossa, nós temos aqui esse 6K, né? O Transpeed. Ele é um pouco caro. Qual que é a vantagem aqui? Aquilo que eu falei. Aqui tem 4K, tá? E ele tem muita qualidade, realmente. Tanto no Wi-Fi, como nas conexões. Então, ele realmente é completo. Não deve nada. Vem com bastante memória RAM e bastante memória interna pra você colocar aí. Muito aplicativo. E é Android puro, né? Então, não tem modificação. Vai ter tudo que você precisa aí no Android. Bacana, não tem questionamento isso aqui. Porque a nota é muito boa, tá? A galera deu uma nota muito boa de avaliação. E são mais de 2.500 avaliações. Esse produto também não é taxado. É um produto que demora pra chegar ali em cerca de uma semana a 15 dias, em média. Um pouco mais, talvez, se você der um pouco de azar. O frete é gratuito e vale a pena. Esse modelo é completo e vai dar conta aí. Vai dar uma sobrevida na sua televisão. Você pode também aqui, ó. Tá indicando que você pode controlar por voz. Então, com o Google, basicamente, tem muita qualidade, tá? A diferença aqui vai ser que você terá um 4K, né? E as outras funcionalidades também estarão presentes. Também uma das diferenças é que talvez esse modelo não seja tão pequenininho como o Fire Stick e o Amazon Stick. Mas, o Fire Stick e o Mi Stick, mas ele, isso é de menos, né? Ele vai ter funcionalidades e um preço interessante, só que é a vantagem do 4K aí, né? Se você precisar pagar muito mais por isso. Ah, mas eu quero economizar. Aí a gente tem esse modelo aqui, que é mais simples. Ele vem com menos memória RAM aqui. 2GB e 16GB de interna, né? 2GB de RAM e 16GB de interna. Eu vou deixar o link de todos eles na descrição. Não se esqueça de dar uma conferida. E aqui a gente tem um produto mais simples, pra quem quer dar uma sobrevida na TV. Pô, a TV tá ali parada, não funciona bem, não é fluida. Pronto, esse box já funciona bem. Ele tem muitas avaliações positivas também. Bastante brasileiros comentando. Então, custo-benefício bacana, com certeza. Não pense duas vezes. Se você não quer gastar mais de 150 reais e quer ter um produto de qualidade. Esse produto aqui atende muito bem a quem precisa. Muitas pessoas que trabalham, né? Com box TV, que precisam dar box TV pros seus clientes. Usam essa marca aqui, que é a H96. Então, valeu muito a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí a sua opinião, né? Tamo junto, valeu e fui!